Vocês não precisam buscar bola no pé do zagueiro, vocês só vão voltar mais quando o time adversário pressionar, quando tiver gente pressionando, porque a gente precisa de superioridade numérica, só por causa disso, senão vocês aproximam dos atacantes. Como é que o André vai receber uma... o Foulkes pega na bola, o Eric pega na bola, legal, você dá o passe no show e dá o passe no André, tá, eles vão tocar pra quem? Pra trás, porque eles estão atrás.